...comandado por um técnico até então desconhecido, Juan Pablo Voivoda. A gente foi até a Argentina para conhecer a história dele. Um cara que largou a faculdade de medicina pertinho de se formar para viver do futebol. Um rosto desconhecido. Um nome de grafia diferente. Aos poucos, tudo isso vai ficando mais familiar do futebol brasileiro. Sou totalmente argentino. Sou totalmente argentino. Meu pai e minha mãe são argentinos. Meus avós, por parte de pais, são croatas. Daí vem meu sobrenome, Voivoda. Desde que o técnico Juan Pablo Voivoda chegou ao Fortaleza, são 11 jogos e nenhuma derrota. Bate de primeira para fazer um golaço no Castelão! Título cearense, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, despachando o rival Ceará e muito bem colocado no Brasileirão. Encontrei um clube bem organizado, com jogadores dispostos a aceitar minhas ideias. Um trabalho que tem agradado torcedores. Está fazendo um trabalho espetacular. Eu, seriamente, como torcedor, não esperava tudo isso. E jogadores. Dois dias de treinamento ele conseguiu acertar nessa equipe. Então, acho que se vê o tanto que ele é bom treinador. Intensidade e dedicação total ao clube. É assim que Juan Pablo Voivoda tem conquistado a todos no Fortaleza. Desde que chegou ao Brasil, o Fortaleza tem sido mais do que um local de trabalho, mas também a moradia de Voivoda. A casa mesmo, já que o técnico está morando na sede do clube, vivendo a quase 5 mil quilômetros de Rosário, na Argentina, onde mora a família. Rosário, aliás, é o nosso destino, para conhecer um pouco mais o treinador que está se destacando nesse Brasileirão. Na parede da sala, a foto que enche a família de orgulho. Um jovem zagueiro, marcando apenas o maior jogador argentino de todos os tempos. Eu, somente, he compartido três vezes. Joguei três vezes contra o Maradona, em La Bombonera. Eu era aplicado, mas, tecnicamente, era normal. Digo que, em minhas equipes, o Voivoda, jogador, não entraria em campo. Acho que, em termos de futebol, ele chegou pela perseverança. Não era um jogador dotado, tecnicamente. Foi em Cruz Alta, uma pequena cidadezinha de 7 mil habitantes, que Voivoda começou a jogar futebol. Com 14 anos, quando ele saiu de casa e se mudou para Rosário com dois amigos, me lembro que, quando chegou o caminhão da mudança, a primeira coisa que carregamos foi a escrivaninha dele. O pai de um dos amigos me disse, acha mesmo que ele vai estudar? Sempre acreditei que sim. Cruz Alta fica a 130 quilômetros de Rosário. A casa do News Old Boys, o time de coração de Juan Pablo Voivoda. Aos 14 anos de idade, ele já fazia parte da base do clube. Depois, estreou como profissional e, quando se aposentou como jogador, foi aqui no News que ele teve a primeira experiência como técnico. Um clube que, na Argentina, é conhecido por revelar grandes treinadores. Me formei no News, que tem uma tradição de técnicos famosos, como Bielsa, Tata Martino, Pochettino, Berizzo. E, a partir daí, eu sempre busquei algo de especial neles. Uma das suas principais capacidades é conseguir extrair o melhor dos jogadores. Ele transmite essa paixão que ele tem pelo futebol. Em Rosário, moram a esposa e os três filhos. Marité está com Voivoda há mais de 30 anos. Em julho, irá visitar o marido pela primeira vez no Brasil. Buscamos a maneira de estar o mais próximo possível. À noite, jantamos juntos por videochamada. A tecnologia nos ajuda a estar sempre próximos. Prefiro estar trabalhando no que eu gosto do que estar no meu país sem fazer nada. Minha esposa e filhos sabem disso, dessa minha paixão pelo futebol. Marco, Matias e Santino. Seguem a paixão do pai. E hoje, são torcedores do Fortaleza. Eu gosto do Fortaleza e gosto do estádio. Acompanhamos os jogos. Eu conheço todos os jogadores. Não vejo a hora de estar no estádio. Nesse saquinho plástico, um tufo de grama guardado. Uma lembrança. Uma profecia. De Matias para o pai. Em 2019, a gente foi ao Rio e visitou o Maracanã. E eu disse para o meu pai, um dia você vai comandar um time nesse estádio. Meses depois, ele enfrentou o Fluminense, quando era técnico do União Lacalheira, e trouxe esse pedacinho de grama. Ao aceitar o convite do Fortaleza, Voivoda tinha uma grande preocupação. Ele me falava, será que vão me entender? E é com o Marité que Voivoda se abre quando precisa de uma opinião. Foi assim, há três anos, quando surgiu a proposta para comandar o Defensa e Justiça. Voivoda ficou na dúvida, não entre dois clubes, mas entre duas carreiras. Futebol ou Medicina? Faltava só um mês para ele se formar. Quando chega o convite para treinar o Defensa, ele me olha e diz, o que eu faço? Aceito ou termino a faculdade? Faltava pouco, mas eu disse para ele fazer o que realmente gostava. Quando eu era jogador, também estudava Medicina. No terceiro ou quarto ano da faculdade, tive proposta para jogar na Espanha e fui. Após 12 anos sem tocar num livro, voltei à faculdade, mas tive que parar novamente pelo futebol. Ele trabalhava como técnico de futebol e também trabalhava em bairros carentes como estudante de Medicina. Uma pessoa admirável. A carreira de técnico ainda é curta. Começou em 2016, com destaque no Union La Calera, onde Voivoda levou o time ao vice-campeonato chileno no ano passado. Trabalhei na Argentina e no Chile, mas o futebol brasileiro é muito visto em toda a América do Sul. Clube e técnico é em sintonia. O que falta mesmo é a festa de uma torcida que costuma lotar o castelão. Algo que, por conta da pandemia, Voivoda ainda não presenciou. Vi muitas imagens de torcedores do Fortaleza com o castelão lotado. Uma festa. É impressionante. Quero viver isso o quanto antes. Fortaleza e Voivoda. Uma relação intensa. Que a torcida espera que não termine tão cedo.